Zé Neto é barrado pela polícia Renato Teixeira se posiciona sobre polêmica de Sérgio Reis E o produtor Pinóquio falou sobre o embaixador Tá muito massa esse giro sertanejo Diga bonita então, eu pô A outra, hein, bonita? Bom, eu sou o Nere Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bora, a gente vai deixando um like aí Para o nosso giro sertanejo de lunes Atingir 3 mil likes É muito importante para os nossos vídeos chegarem Para pessoas que não conhecem o nosso canal Já falei isso para vocês Mas a gente tem que reforçar Porque isso ajuda muito o nosso canal Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Para a gente bater aí 910 mil inscritos, não é mesmo? Você vai dar esse presente para a gente, será? Eu espero que sim E também siga a gente nas redes sociais Eu acho que já bateu 910 Se a gente bateu, vamos para 915 Então bora E se inscreve, vamos embora É, turma, vocês sabem que os giros sertanejos A gente sempre traz aqui para vocês Abordando tudo que está acontecendo Sobre a música sertaneja Na semana, no dia Sobre o forró, pisadinha De uma forma rápida e mastigadinha para você Então bora que bora para o vídeo E a primeira notícia é sobre ele Sérgio Reis Que trouxe aí uma grande polêmica nos últimos dias Tanto no universo sertanejo Quanto no universo da política Ele mesmo falou até que Iria acampar ali em Brasília Em favor do presidente E também vazou um áudio do Sérgio Reis Muito polêmico Que a gente fez um vídeo mostrando O áudio completo Se você não viu Está aqui no card É isso aí, gente Deixou todo mundo muito dividido Tem gente defendendo Tem gente achando que não precisa mais Mexer nisso, né? Sérgio Reis tem uma história muito legal Muito bonita Muito bem construída Nesse momento da vida dele Não precisava estar aí Se colocando Se expondo dessa forma O que ninguém esperava É que o seu amigo de trabalho E eu acredito que amigo pessoal também Que é o Renato Teixeira Para quem não sabe O Renato Teixeira E o Sérgio Reis Eles fizeram um álbum Que chegou a ganhar o Grammy Latina Em 2015 Foi contra o Sérgio Reis E se posicionou sobre a polêmica É isso aí Ele usou o Instagram Para publicar uma frase Uma foto com uma frase Quer dizer que ele não está Muito concordando Com as atitudes do amigo Aí do parceiro Ele colocou o seguinte A democracia É um bem conquistado Às duras penas A música É uma arte democrática Portanto Jamais usarei meu prestígio Para tentar usurpar O nosso sistema democrático Traduzindo O Renato Teixeira Ele entende que a música É um movimento democrático Ou seja A música é pra todos A música representa Uma liberdade de expressão Muito grande E que ele jamais usaria A influência que ele tem O nome que ele tem Ou qualquer outra coisa Da vida pessoal dele Para tentar tirar A democracia do povo Já que o que ele faz Representa a democracia Exatamente O que vocês acham? Comenta aí abaixo E bora que bora Para a próxima notícia Bom turma Mas se você gosta De música sertaneja Certamente você já ouviu Falar dele Maestro Pinóquio Gente Que além de produtor musical É um grande músico E faz parte assim Da criação de muitas músicas Que até hoje Estão no meu coração Sobre as músicas Sertanejas favoritas Do Jorge Matheus Que era em meados De 2007 2008 2009 Acho que até 2010 Meu coração Pertence àquele momento Para quem não sabe O Maestro Pinóquio É um dos grandes Percussores aí Dessa nova leva De cantores sertanejos O repertório de show Hoje do Jorge Matheus É das músicas antigas Deles Que quem fez a produção Foi o brabo Maestro Pinóquio Foi genial Inclusive Ele também fez parte Dos primeiros projetos Do Gustavo Lima Quem gosta de ver Os vídeos antigos Aí do Gustavo Lima Consegue ali identificar Por várias vezes A presença do Maestro Pinóquio Exatamente E agora Depois de tudo Que aconteceu Dez anos depois O Pinóquio Falou sobre O Gustavo Lima E eu achei muito interessante O que o Pinóquio falou Porque a gente olha O Gustavo hoje em dia E a gente não vê Como é que foi O início do Gustavo Exatamente Não dá para acreditar Que ele teve uma evolução Tão grande Em tão pouco tempo Porque dez anos Pode parecer muito tempo Mas para um artista Evoluir tanto Foi pouco tempo Exatamente O Pinóquio falou assim O Gustavo no começo Tinha muito problema De dicção Não dava para entender O que estava cantando No palco Ele se escondia No meio da banda Na primeira vez No estúdio Ficou nervoso E não conseguiu cantar Mas tinha talento Acreditou E foi abençoado Com sucesso É legal Porque ele consegue Ter uma visão Muito mais específica Sobre Porque quando o Gustavo Lima Chegou ali no comecinho Ele já entendia de música Faz tempo Exatamente Então ele conseguiu Ter essa perspectiva Sobre o Gustavo Lima Esse feeling Esse feeling E entender também A evolução Do Gustavo Lima Porque a gente Como fã A gente fala Ah, ele é o cara Não sei o que Mas a gente Tem que levar em conta também Todo o processo evolutivo Que é muito difícil Você entender que não tá bom Você ter que ver seu show Ouvir sua música Entender que não tá bom E tem coisas pra melhorar E o Gustavo Lima Eu tenho certeza Que tem uma autocrítica Muito boa, né Massa demais E tomara que o Mais Pinóquio Comece a produzir Mais artistas nacionais Aí, né Porque eu acho que ele tem Um poder tão grande E uma sonoridade Tão incrível, assim Pro sertanejo Que tá precisando Que seria muito interessante Ele gravar Um artista grande Concordo E agora vamos falar Sobre Zé Neto Cristiano Que sempre que os dois Decidem tirar umas férias Rola alguma coisinha Nas últimas férias Teve a foto da cueca, né Da sunga Do Zé Neto Que foi assim Um alvoroço no Instagram E o Instagram teve até Que tomar providências Pra tirar a foto Porque o negócio Tava um escândalo Não é mesmo, meninas? Ah, é, Juliana Agora eles decidiram Ir pra Cancun E aí, né O negócio foi um pouco Mais sério, né Assim, a gente hoje Graças a Deus Eles são bem humorados E tiram, assim Graças de tudo É Eles explicam de um jeito Engraçado Mas é sério, né Uma questão ali De ser barrado No aeroporto Nós somos brasileiros E a gente parece Que tá com a estrelinha Na testa, né A polícia gosta De ficar embaçando Na nossa Exatamente, turma O Zé Neto Junto com o Cristiano E suas mulheres Eles foram viajar De férias Para Cancun Nada mais nada menos Que Cancun No México Queria, queria E aí Parece que Quando você vai viajar Assim Você não pode levar Mais de 10 mil dólares Você não pode carregar Com você Mais de 10 mil dólares Se você não declarar Parece que é um limite Se você levar mais Tem que declarar Uma coisa do tipo O Zé Neto A carteira dele Tava com a mulher dele Ah Então além do dinheiro Que ela já tinha Ela ficou com o dinheiro Que era pra ser dele E aí Ultrapassou o limite Permitido E aí No caso Acabou sendo Barrados E aí o Zé Neto Falou sobre isso Sempre de uma forma Muito divertida Muito engraçada Confere aí Gente Vocês conhecem Essa criminosa Estão falando de você Né É Criminosa Mexicana Tem ficha suja No México Gente Vinha nós Ontem Todo o garboso Lá do Rio Preto Do Piguá E vinha pra cá E nenhum de nós Fala espanhol Natália Inglês Aquele inglês Sabe maravilhoso Também é E aí E aí Se fosse lá Também a gente Mas beleza Vinhamos nós E aí Bom Quantidade máxima Permitida por brasileiro Pra entrar É 10 mil dólares Bom Vamos levar Porque a gente vai ficar Hotel inclusive Né Então vamos levar Aí 6 e meio Cada um Beleza Beleza Você põe na tua bolsa Porque eu tô com carteira Não vou ficar carregando Dinheiro na minha carteira Assinei o papel E entrei É bonito Ficou pra trás Daí a pouco Lá vem o guardinha Lá E pá Para aí Entrou com a minha mulher Numa sala lá Diz ele Que tudo que tá dando Na minha bolsa É responsabilidade minha Inclusive a minha carteira Que estava na bolsa dela E os dólares E aí Gente do céu Ficamos presos lá E aí no caso Tinha 10 mil dólares Pra entrar E os outros E o povo falando tudo E eu não entendendo nada E eu nervoso Que ele tinha Eu falo Moço mas é meu e dela A gente é casado Cada um é casado Não Mas tá na bolsa dela E aí aconteceu isso aí E aí ficamos lá Barrados lá Uns duas horas Tomando chá de cabelo Mas deram até um descontinho Pra nós pagar o Ótimo Pra gente conseguir sair de lá A gente veio pagar a murta ainda Vai ter tudo certo Tudo certo E foi o disco voador Arrancaram a diária nossa Agora dois dias Só bebendo água aqui Porque nós Desfalcaram o dinheiro Chama É gente É o famoso Perrengue chique Que eu queria estar passando Não é mesmo Porque se for pra chorar A gente chora em Cancun Sobrando dinheiro É Sobrando dinheiro Viajando De férias Porque a gente só Tá trabalhando no momento E aí turma O que vocês acharam Sobre as notícias de hoje Deixa o tempo do moleque Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Apertando o botão Viver Vamos Vamos Apertando o botão